Com relação à adutora que rompeu ali perto da Inox Pui, na MG 050, o que aconteceu foi ontem, aquela chuva com muito vento, né? Ela derrubou uma árvore em cima da adutora, que passava um corgo, sabe? Ela passava aérea em cima do corgo e ela caiu em cima dessa adutora, uma árvore muito grande. Então, nós iniciamos o trabalho agora cedo, né? Bem cedo, porque ontem ainda estava chovendo, o corgo estava com enchente, não tinha como a gente fazer o serviço. Então, foi iniciado agora cedo. No momento agora, nós já começamos a abrir os registros para encher a rede, tirar o ar da rede, para retornar ao abastecimento normal. O problema agora que nós temos é o encheio do reservatório lá na Cruz do Monte. Então, ele vai levar um tempo. Acredito que essa água vai começar a chegar mais tarde aí agora nas casas das pessoas e regularizar totalmente, 100%, amanhã na parte da manhã. Tá ok? Mas hoje à tarde, a maior parte das casas aí já vão estar com água. Tá ok? E agora, gente, aí é economizar o que a gente puder, né? O que tiver, vamos dizer assim, porque já desde ontem, né? Sem água, mas, infelizmente, é um problema, são aqueles problemas que a gente não tem previsão, não tem como prever, né? E a gente tem que estar aí pronta para fazer o conserto e fazer a água chegar na casa do cidadão e o mais rápido possível, que o cidadão não tem culpa, né? Mas é o que aconteceu, foi isso. Tá ok? Mas já está consertado e já está sendo iniciado o abastecimento. Tá ok? Tá ok?